Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith e o filme é passando cinemastro na Rede Globo. É um filme que tem o Sylvester Stallone, um elenco de filmes de ação, Jen Stark, Os Mercenários. Ele é um filme que tem ação, aventura e suspense. O filme é sobre um grupo de mercenários de elite encarregado de uma missão para derrubar um ditador latino-americano a quem eles logo descobrem que ser um mero fantoche controlado por um ex-pracável oficial da CIA, James Moroey. Os Mercenários presta uma homenagem aos filmes de ação de grande sucesso da década de 1980 e início de 1990. Esse é um filme que presta homenagem aos filmes antigos de ação. Tinha muitos filmes do ramo, é isso, filmes de ação da década de 90, da década de 80. O Mercenário é um filme de ação. Ele é dirigido por Sylvester Stallone, que também atua no filme. também. É um filme de 2010, Os Mercenários. Tem John Stark, Jack Lear, Terry Graves, o pai do Chris, de todo mundo odeia o Chris, Terry Graves, tá? E o Mercenários contou com um orçamento de 80 milhões e o filme recadou 274 milhões. O filme teve uma crítica no site Rotomatoys, um site de crítica, 41% que o filme teve de crítica. Mercenários, meu parceiro, no cinemaço, na Rede Globo. Esse filme foi lançado no Brasil dia 13 de agosto de 2010. Tem o Sylvester Stallone, um elenco de atores bem conhecidos. Se você gostou, curte aí, que é o canal do filme sério, tem um fã de filme sério, mercenários, tem vários atores consagrados por filme de ação, vai passar no cinemaço. E tchau, se inscreve no canal. Bem? E tchau, se inscreve no canal.